Essa é uma Leica modelo 3A, fabricada pela Leitz, na Alemanha, em 1935. Vamos dar aquela primeira olhada, a parte frontal, a parte superior, a base e as laterais. Bem, começando pela lente, essa é uma lente Sunar, 50mm, f2, e ela é daquelas lentes da Leica características, que são retratos. Você puxa, gira um pouquinho e ela trava. É uma lente boa, que vai do infinito até aproximadamente 1,25m, basta você destravar aqui, girar e fazer o foco. Fazendo esse giro. E aqui tem uma trava quando chega no infinito. Na parte anterior, vemos esse botão que regula velocidades abaixo de 20. E aqui, os visores, já que ela é uma Handfinder. É importante ressaltar que a Leica, uma característica dessas máquinas, você, quando faz o avanço do filme, ele não tem ainda aquela alavanca, característica a partir dos modelos M, você gira para avançar o filme e aí sim você escolhe a sua velocidade puxando levemente o botão. Então, se eu quero a velocidade de 100, eu puxo um pouquinho para cima e giro o botão. E, disparo. Armo. Aumento a velocidade. Disparo. Um outro ponto também importante, É que você jamais deve deixar uma Leica guardada, se você não vai fotografar com ela, com a cortina armada. Então, sempre teste antes para ver se disparou e aí sim guarda ela lá no seu armário. Os visores da Leica, né, deste modelo, tem dois visores, né, um que você faz o enquadramento e nesse aqui é que você faz o foco. Ela utiliza o sistema de foco característico. É exatamente quando você movimenta aquela alavanca aqui na parte anterior da máquina que você consegue movimentar esta pecinha aqui, que é o que vai dar o... Exatamente, você vai selecionar o foco. Aqui na parte interna, você vê a cortina, a abertura e o fechamento da cortina na hora do disparo. Bem, tem um ponto importante, essas lentes, essas máquinas Leica, elas utilizam aqui a montagem M39. Então, você pode adquirir outras lentes M39 de outras marcas, porém, provavelmente, dependendo da marca, você vai perder aqui a seleção do foco, exatamente por não movimentar esta pecinha aqui. Então, sempre antes de comprar uma lente que não seja da Leica, verifique se existe esse controle aqui do foco. Na parte inferior, é que você vai retirar aqui essa base e aí aqui tem todo um macete, que aí existem vídeos na internet mostrando isso de como colocar o filme na Leica. Sempre ao comprar, verifique se dentro dela tem essa pecinha aqui, que é o que vai fazer o engate do filme. Muito comum você, ao comprar, esquecer de verificar isso e não ter essa peça. O filme vai ser engatado aqui, colocado, e a partir daqui você passa pela parte posterior. O filme tem que ser cortado com uma determinada característica e aí você coloca e aí sim avança para fazer o primeiro fotograma. Aqui tem as explicações de mais ou menos como é colocado. Você vê que o filme é cortado durante mais ou menos em torno de 10 cm, mais estreito, para poder fazer uma colocação perfeita. Uma máquina extremamente consistente, maravilhosa, faz fotos fantásticas, questão apenas de treinamento. Nessa parte superior tem ainda aqui esse botão para você rebobinar o filme, você tira dessa posição A e coloca na posição R. E aí sim puxa e faz, rebobina o filme. Então é uma característica também dela esse sistema rebobinar. E aqui é o contador de fotogramas. Quando você colocar um filme novo, você coloca manualmente aqui na posição e a partir daí ele começa a contar todos os disparos. Então acho que é isso. De modo geral, é uma câmera que tem um preço mais elevado quando está em perfeitas condições, como é o caso dessa máquina. Vejam que a numeração dela, o número de série, a partir desse número de série você consegue datar exatamente de quando foi fabricada essa câmera. Todas as laicas têm esse número de série. Essa daqui é inferior ao número 172000 e por isso ela é de 1935.